Oi gente, meu nome é Rebeca Rodrigues, eu sou maquiadora e hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem com a sombra marcante que não pesa no visual Pra começar o nosso tutorial da parte dos olhos eu vou usar um batom pra mostrar a versatilidade de um produto de maquiagem que a gente pode usar o mesmo produto pra várias funções então eu vou usar um batom de tom pink, que vai ser o tom da nossa maquiagem vou usar ele em toda a pálpebra como uma base de sombra pra já dar o tom bem forte da nossa maquiagem o próximo produto que a gente vai usar vai ser uma sombra também rosa um pouco mais clara do tom do batom que a gente usou pra fazer uma transição de cor e ficar um degradê bem bonito nos nossos olhos vamos usar mais um tom de rosa esse tom aqui um pouco mais pink, um pouco mais escuro pra finalizar o nosso trio de rosa, pra fechar um pouco mais o nosso olho e fazer mais uma vez um degradê, ficar um olho bem bonito com três tons de rosa fazendo uma transição de cor e nós vamos usar apenas três pincéis um pincel fofinho arredondado um pincel mais achatado e um pincelzinho menor de precisão bora lá? pra começar eu vou aplicar um corretivo em toda a minha pálpebra pra cancelar as olheiras e ajudar a fixar essa sombra e vou espalhar com a esponjinha dando batidinhas o primeiro produto que a gente vai usar vai ser um batom que eu vou usar como sombra com o mesmo pincel eu vou trazer o esfumado do batom pra parte inferior dos olhos isso vai deixar nosso olhar maior agora eu vou pegar o segundo tom de rosa com o segundo pincel o mais arredondado e fofinho e vou aplicar somente no côncavo pra fazer a transição de cor eu optei por usar apenas cílios postiços ao invés de delineador porque isso vai dar uma leveza maior no nosso olhar e no nosso look total pra finalizar e deixar nosso look bem harmônico e mais leve eu optei por usar um gloss nos lágrimas bom gente, essas foram as minhas dicas eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem o verão para se jogar nessas cores vibrantes até a próxima